Ora, boas a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Eu sou o Tim Larte e tenho aqui comigo o Daniel Silvestre, que não interessa para nada, mas o que interessa é esta edição de Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, King's Edition. Ou, Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, Ni No Kuni 2 La Venemne Du Nover Royome Ou Ni No Kuni 2 Shiksang Lens Ni No Kuni 2 Destino de Un Reno Isto aqui vê-se porque é italiano, tem logo outra classe. Ni No Kuni 2 Un Reno a Serda é Un Reno, que é tipo espanhol, aqui ao lado já não tem que ser tanta classe. Portanto, eu calmo que isto seja só os nomes que estão disponíveis na Europa. É, pelo menos está aqui na parte de trás. Francês, Alemão, Espanhol e Italiano. Esta é a parte de trás da caixa. Também pode ser vista assim, porque dá para tirar. Está para tirar. Mas acabaste fazendo um spoiler a dizer o que é que isso trazia. Tem que ir na parte de trás. Não está aqui. Ah, isso não há problema. Pronto, assim, esta é a arte que vem do jogo. Depois, é só na parte de trás. Ele também vai aqui e faz assim a arte completa. Sim. E vamos então tirar isto daqui. Ah, porque tu vais desfazer isto que é para fazer um cartaz, não é? Sim, não. Ora, muito bem. A caixa é daquelas que abre assim. Não, a caixa é daquelas que tu tens de deitar para abrir. Exatamente. É o que eu estava a dizer. Não tinha expressões no que é que tu dizes. Ora, muito bem. Vamos abrir então assim a caixa. Cheira a novo. É, pá, este cheiro a novo é sempre bom. Vamos pôr assim à frente, que é para ninguém ver o que é que se passa. Eu estou a ver, olha, alguém se esqueceu de apagar isto de botar um lápis. É. E se calhar vem com uma borracha também na parte de baixo. Ora, muito bem. Vamos passar isto para aqui. Ficas assim, tilado. Está bem. Também não importas muito, por isso. Ora, muito bem. Vem aqui com uma fita para tirar até o livro. Ih, é bem, anda livre. Ahn... Não, mas afinal são dois livros. São dois livros, sim senhor. Porque a parte de cima não é um livro. A parte de cima é... É uma capa. Uma capa. Uma capa. Que na realidade... Com os 3D. Exato. Ou faz de conta. Não, mas espera lá que tem aqui qualquer coisa dentro. Que é... Ah, pessoal, agora já está naquela. Ah, já sei o que é que é. Eu vi. Eu vi na parte de fora. Mas não, na realidade o vinil está... É um vinil. Ah, é um vinileiro. É um vinileiro. Isto vem aqui com uma arte. É tudo o que uma pessoa precisa hoje em dia, não é? Tem que ter uma energia muito ultrapassada. Eu não tenho um litro de vinil, mas também não quero saber. É, deixa-me lá. Ora, ele vem aqui com esta coisa. Que é se pode fazer assim para ficar tudo... Assim. Bonito. É para tu vejas lembrares enquanto ouves o vinil. Então, e é mau. É bastante bom. Assim, tem arte e tem duas músicas. Uau. Então... Vamos tirar o vinil. Tem aqui uma música clássica que é o Dim from Ni No Kuni 2. E a outra que é o The Curious Boy. Yeah. E isto é ao momento em que o Lemes deve estar a dizer qualquer coisa esquisita. Tipo, não metas os dedos em cima. Exato. E isto está muito louco. Por acaso, está muito fixe. Agora imagina-se ao que o Daniel deixava que ir isto. Então eu posso deixar que ir. Não. Está aqui. Esta é a edição de vinil que vem aqui dentro. E por acaso... Acredias que eu não sabia que trazia o vinil. Eu não sabia. A sério. Eu adquiri esta edição por outros conteúdos. Por não que o vinil. E agora está a abrir e diz... É bom o vinil. Que nice. Não. Não tem aqui a dizer vinil. Podia ser um CD aumentado. Está bem? Agora sim, vamos passar ao livro de arte. E o livro de arte é grande. É grande. Ainda tem aqui muita coisa dentro. Vamos pôr aqui. E vamos só folhear uma ou outra coisa. Esta página em preto está fantástica. Sim, é a minha favorita. Depois temos aqui, por exemplo, olha o Ivan. E depois temos aqui um bicho. E depois temos aqui outro bicho. E aqui temos os Eagle Deez. Que são as entidades do jogo. Sim. Exato. E depois algumas coisas da cidade. A cidade da sorte. A cidade da água. Não, não é. E esta página aparentemente também. É o autor igual lá para a primeira. Sinceramente. Páginas repetidas de um livro destes. É. É uma pena. Depois temos aqui o jogo. Que vem na versão inglesa. Yes. Vem escrito em inglês. The Revenant Kingdom. Porque foi um dos motivos. Na altura que eu comprei isto quase nem se vê com a luz. Com o barulho das luzes. Por acaso estava a saber bem. Estava. Exato. Assim. Fiquei à frente da cara. É isso mesmo. Eu na altura comprei o Wrath of the White Witch. Foi o primeiro jogo. Em inglês. Na edição de coleccionado de propósito. Porque era a única que trazia. O nome em inglês. E eu não queria. Lá era de lá. Blanca. Um bocadinho de gente. Esta. É. A steelbook. Deixa cá ver se tem alguma coisa cá dentro. Tem o making of. E tem aqui uma série de outras coisas. Como por exemplo. Códigos. Cartazes. São postais. Um postale. Outro postale. E outro postale. Pronto. Está feio. Mas é uma steelbook muito engraçada também. Assim com este design. E aquela coisa de incompatibilidade com as luzes do estúdio. Gosto. Gosto muito. Aqui temos. Alguma coisa também não vai ter a sair assim tão facilmente. Só para dar a guerra. Vamos. Eu vou apreciar. Vamos dar. Dá a guerra. Dá a guerra. Assim é que é. Olha. Vou ter de virar a caixa ao contrário. Pronto. Já está. Fazer estes barulhos. Já estava tudo planeado estes barulhos. Claro. Que é. Certamente. A figura. Desta edição. É neste momento que o Daniel vai ficar desnudido. Porque na verdade alguém abriu isto antes de tomar um dejoumo. Um dejoumo. Isso era lindo. Só porque isto pesava um bocadinho mais. Eu não estou a conseguir abrir isto. Se calhar esta é a parte que desiludo mais. É a parte que tu vais também ter que rasgar o cartão. Não. Cartão não te rasgues. Vê o massa da parte de baixo não está para abrir. Dá. Se calhar até dá. Também dá. Se calhar a parte de baixo depois nota-se menos. O rasgado. É. Capaz. Safados. Vou tendo medo de rasgar isto. Não seja cintilarte. Não rasguei nada. Não. Não rasguei não. Ficou só algo ligeiramente dobrado. Tem calma contigo. Bobas. Ora muito bem. Vamos então fazer assim deslizar. Agora que tinha fita cola também. Já agora. Provavelmente vai ter. Bem. Mas a arte é repetida em todo o lado. Já reparaste. Então já viste bem o artista que teve que desenhar isto tudo. Muito bom. Tiveram que poupar para usar na... Não isso é que. Tiveram que poupar na arte para contratar os atores de vozes. Para representarem em um terço do jogo. Ora muito bem. Para quem não sabe veja a análise. Porque na análise eu falo disso. E tem assim a estátua. Que tem de um lado o Ivan, o Roland e também a rapariga. Que é a... Nia... Aqui... É a Bárbara. Pronto. É a Bárbara. Agora não estou demorando o nome dela. Não sei porquê. Está-me a dar uma branca agora. E do outro lado tem novamente o Ivan. Só que nesta versão aqui é o Ivan bootleg e aqui já errei. E quando se deixa assim ela vai tocando e vai girando. Mete aqui. Mete aqui. É ao pé. 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 Isto aqui meus toques estão avariados meu. É. Os teus avisos é que estão avariados. A tua negação está tramada. Portanto, tu a partir de agora vais ficar acordado ao som disto. Porque isto é a tua observação disto. Desculpa. Mas ninguém dorme. É um bocado infernal. Eu acho que se começasse a ouvir isto antes de me deitar acho que não pregava o olho a noite inteira. Uma capacidade de algum demónio. Mesmo assim acho que é uma edição que vale a pena o preço. Agora vamos ter que ficar aqui a ouvir o... Não. Já acabou. Eu só dei um... Não. Faças mais. Então faças mais. Ah. Está bem. Está bem. Isto é assim não é? Não. Faças tudo. Então vamos ter que levar... Porquê? Porquê que tu és assim? Vá. Assim não precisa ter música nesta parte do vídeo. Ah. Copyright. Ora bem. Então traz coisas como o... O que eu digo? Isto está bem avariado meu. Não tem nada. Como é que estás avariado? O jogo. Traz também o livro de arte. Traz sim simila. Um vinil surpresa. Que eu não sabia. E a caixa. E a caixa. Surpresa. E pronto. E eu como sou grande fã de RPGs e isto é uma edição deste género. Isto deve estar tudo a bater ferros na parte do áudio quando estivermos a editar. Mas pronto. Eu vou gostar tanto de ver os comentários das pessoas a dizerem. Raios partam a caixa de música. E nós já temos a análise no site. Tanto em escrita como em vídeo. Temos em vídeo. Temos em vídeo também. Sim. Se chegou um bocadinho mais tarde. Ah. Gostões de embargos. Mas de qualquer forma nós temos já tudo isso no site e também no Youtube. E não se esqueçam de nos apoiar em tudo o que... Então mas isto acaba assim. Exatamente. Isto fica nem fica alinhado com as orelhas do gato. Então fica. Está a ver como fica. Não fica nada. Ah. Porque a parte de cima não se mexe. Só mexe em fora. Por isso não se esqueçam de nos apoiar no Patreon em todas as redes sociais e ver as nossas lives que fizemos no Twitch e nós nos vemos no próximo nível. Adeus pessoal. Adeus. Beijinhos. Abraço cimo de espalhaço e até à próxima. Fala. 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 Tipo é que tu dás um toquezinho e assim... Isso é o normal. Dás um toque ao contrário. Isso toca mais dotas. Dotas? Notas. Tem que ser isto uma dotas.